RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver milésimos na reta numérica. E, para isso, eu tenho um exercício aqui. Qual é o valor do ponto representado na reta numérica? Ou seja, este ponto aqui. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Bem, o número procurado está entre 3 centésimos, isso porque aqui nós temos a casa dos décimos e aqui a casa dos centésimos. Então, ele está entre 3 centésimos e entre 4 centésimos. E é importante você saber que este espaço é dividido em 10 partes iguais. Então, esta diferença aqui é igual a 0,01, ou seja, isto aqui é 1 centésimo. E se eu dividir em 10 partes, significa que cada parte desta aqui é 1 milésimo, ou seja, 0,001. E a maneira mais simples de descobrir qual é este número aqui é você pegar o 3 centésimos, ou seja, o 0,03, e contar quantas casas você tem que andar até chegar ao número pedido. Vamos contar, então? Olha, 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos, 4 milésimos, 5 milésimos, 6 milésimos, 7 milésimos e 8 milésimos. Então, nós começamos a contagem no 3 centésimos e temos que adicionar 8 milésimos para chegar ao número que queremos. E se nós somarmos estes dois números aqui, nós vamos ter 38 milésimos. Então, este aqui é o número que nós estávamos tentando achar na reta numérica. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí O que é isso?